Salve galera que acompanha o canal no YouTube, tudo bem? Hoje vamos estar trocando o kit reparo Aqui do nosso diafragma Do cabrador 2i Primeiro passo aqui, vamos estar tirando esses 4 parafusos Com uma chave de fenda O que é isso? Aqui depois de ter tirado todos os 4 parafusos Vamos estar retirando a tampinha Aqui no caso vai sair o diafragma Percebemos que ele está bem feio Muito ressecado Também retirando a molinha Molinha bem cansada Já na parte da montagem Vamos estar colocando o chapéuzinho chinês no buraco Em seguida está pegando a arruela E colocando por cima Depois da arruela Vamos estar pegando a molinha E colocando por cima Já aqui na tampa Já aqui na tampa Nós retiramos o diafragma Que estava bem ressecado por sinal No caso eu vou estar pegando um outro novo Que veio no kit reparo E está colocando o diafragma Aqui no diafragma Aqui no diafragma Temos o jeito certo de colocar Como percebemos tem um cortinho Aqui na haste Vamos estar alinhando ela Para que o pininho Entre dentro dessa Dessa haste E faça contato Com a esfera Essa é a maneira certa De estar colocando diafragma Depois de ter colocado a sequência O chapéuzinho chinês A arruela E a mola Vamos estar alinhando eles aqui E por cima Colocando a tampa Depois de ter alinhado eles E colocado certinho Vamos estar colocando a tampa por cima Juntamente com a diafragma Depois de ter colocado os parafusos no local Vamos vir com a chave de fenda Apertando todos os quatro parafusos E assim ficou a troca Do nosso kit reparo O diafragma do carburador 2E